Você aí, escuta várias pessoas falando, poxa, eu vou trabalhar com restaurante, nada não, a gente só se lasca, trabalha todo final de semana, a gente fica horas e horas no restaurante, eu vou trabalhar em restaurante pra quê? Pra que passar essa dor de cabeça? Bom, se você se ver nessa situação, eu vou trazer aqui pra vocês seis dicas aqui de quais os benefícios de se trabalhar num restaurante, o porquê é tão bom trabalhar no restaurante. Vou passar essa visão mais positiva pra você aí, pra procurar te motivar também, pra te ajudar bastante. Porque muitas pessoas só querem ver o lado ruim do negócio, mas não vê as coisas boas. Então, depois da vinheta, eu trago pra vocês essas informações. Olá, seja bem-vindos mais uma vez ao canal do Diego Métrico Construtora e você já sabe. Deixa ela aparecer. Olá, seja bem-vindos mais uma vez ao canal do Diego Métrico Construtora e você já sabe. Aqui no canal eu sempre trago assuntos pertinentes ao nosso ramo de atuação pra quem trabalha no atendimento aí em bares e restaurantes. Pessoal, não se preocupa aí, que eu tô com duas companhias aqui no vídeo de hoje. Minha menina livre aqui e o menino mais velho que tá tentando olhar ela, mas ela é impossível. Aparece aí, Pedro. Pra dar um oi aí. Aí estão os dois aqui comigo aqui acompanhando a gravação. Mas retomando ao tópico, como eu falei na introdução pra vocês aí, a gente escuta muitas vezes aí o pessoal só criticando, só falando mal dessa profissão, não só de garçom, pra quem trabalha em cozinha, num restaurante como um todo. Pra que trabalhar num restaurante não vê benefício nenhum? Mas eu tô aqui pra defender a nossa área aqui. Eu tô aqui pra passar pra vocês aí seis dicas aí. Vou dar seis passos aí. O porquê é vantajoso trabalhar num restaurante. Tá desculpado. Isso aqui tudo é dito. Então, pessoal, a primeira dica é sempre ter um troquinho. Como assim, pessoal? A gente sempre trabalha... Quem trabalha com restaurantes aí, sempre ganha aquele dinheirinho aí durante a semana. Porque os restaurantes de hoje em dia aí trabalham muito com comissão. E as comissões são pagas semanalmente. Então, a gente sempre vai ter um troquinho, então, toda semana sempre vai cair um pingado pra você na conta. Se você não tem esse pingadinho na semana aí, a gente que trabalha com restaurante também ganha muita caixinha de cliente. Quando a gente ganha caixinha de cliente, ah, preciso de 60 reais pra comprar um quilo disso, pra comprar leite, pra comprar pão. Então, eu tenho esse dinheiro aí, eu vou usar esse dinheiro. Eu não tiro do meu orçamento, tiro desse troquinho que entra pra mim aí toda semana. Então, é por isso que é um lado vantajoso. Essa primeira vantagem de trabalhar num restaurante é sempre ter esse troquinho na mão. A vantagem número dois, pessoal, é ter várias especializações. Como assim? Você não se limita só em ser um garçom, ser um maître, ser um barman, ser um sommelier. Você acaba sendo um vendedor. Você acaba sendo um vendedor. Você vende produtos. Você vende experiências. Você vende coisas dentro do restaurante. E você também não acaba sendo só um vendedor. Você acaba sendo um psicólogo. Quantas vezes você se deparou de estar atendendo uma mesa, tá um cliente ali, que tá passando por um momento difícil e tudo aí, ele acaba desabafando com você. Você acaba sendo o psicólogo desse cara aí, desse cliente. Acontece muito da gente ser psicólogo, da gente ser comediante também. Muitas vezes você chega, o cliente desenvolve um assunto com você legal, bacana. Você vai lá, conta a piada pro cliente, faz a mesa aí. Você acaba sendo também um comediante. E você também, como eu sempre gosto de chamar, consultor gastronômico. O que é isso? Esse consultor gastronômico que eu tanto falo. Esse consultor gastronômico é aquele cara que tem o domínio do cardápio, que conhece o cardápio de cabo a rabo, sabe o cardápio todinho de pratos, o cardápio de drinks. Esse é o consultor gastronômico. Eu não chamo nem mais de garçom. É muito mais, é um passo além a mais do garçom. E não tira pedido, sim, vende com propriedade. Esse é o nosso consultor gastronômico. Desse da parte 2 também, eu vou falar a parte 3 pra vocês, que é adquirir conhecimentos diários. Como um grande amigo meu sempre falou, a gente todo dia ensina e a gente todo dia aprende alguma coisa nova. Então todo dia tem conhecimentos novos, todo dia tendências novas que o seu dono de restaurante, o seu patrão, traz conhecimentos novos. Você atendendo clientes diferentes, diferentes nacionalidades, diferentes costumes, diferentes sei lá, tudo. Você acaba conhecendo esse tipo de cliente que tem uma cultura diferente, que fala diferente, um sotaque diferente, fala uma outra língua estrangeira. É conhecimento, é tudo agrega. Tudo você vai trabalhando, você vai adquirindo conhecimentos novos. E também a parte 4. Eu vou falar pra vocês da vantagem de trabalhar num restaurante, pra você que trabalha num restaurante, diretamente pra você. Eu tô falando aí, é até aquele espírito de empreendedorismo. Como é isso? Esse espírito de empreendedorismo. Você como aí, veja aí, a gente vê muitos donos de restaurante que começou como o quê? Começou como garçom, como consultor gastronômico. O que é essa visão? Ele viu, trabalha, ganha uma certa experiência e ele quer ter um negócio dele. Não importa se é um restaurante, se é um bar, se é um botequinho ali na esquina, se é uma barraquinha de cachorro-quente, uma pastelaria, uma lojinha de R$1,00. Nem sei se existe mais lojinha de R$1,99. Mas essas lojinhas que vendem produtos aí, acaba tendo... Quem trabalha com restaurante, começa a ganhar... Se envolve com pessoas de muita influência, tudo aí, e acaba querendo adotar, querendo ter o seu negócio. Acaba falando, poxa, se ele conseguiu montar o negócio dele, eu também consigo montar o meu. Então vai acabar tendo esse espírito de empreendedorismo. Ele quer ter um negócio dele também. O que você tá achando aí? Comenta aí se você concorda com esse ponto de vista que eu falei agora de empreendedorismo e os três primeiros aí que eu falei também. Se você concorda comigo aí, deixa aí que eu quero saber o seu ponto de vista. E, desde já, eu já peço pra você que não é inscrito no canal, se inscreve, dá essa força pra mim aí, se inscreve no canal. Se você gosta de conteúdos diferentes aí relacionados a restaurante, atendimento, esse é o canal certo pra você. Aqui no canal, eu sempre viso aqui trazer conhecimentos pra vocês aí, pra você que não conhece o restaurante, pra você que já trabalha nessa área, adquirir novos conhecimentos ou até mesmo fazer uma reciclagem, pra ajudar você aí se tornar uma grande referência no seu restaurante. Pessoal, eu falei pra vocês aí que são seis dicas, então eu já tô indo pra dica cinco. A dica seis é dica de ouro, vocês podem ter certeza. A dica cinco é incentivo à leitura. O que que é esse incentivo à leitura? Pra você mesmo, amigo, é uma coisa de empreendedorismo que eu falei no passo anterior, com isso de incentivo à leitura é o quê? Sempre tá, sempre leia, pessoal, sempre busque conhecimentos novos, leia, pegue livros pra ler, e-books, se você quer ganhar experiência, ganhar vivência, se você quer conhecer algo novo, conhecer horizontes novos, a leitura vai ser muito bom pra você, sem dizer também que vai melhorar seu vocabulário. Você vai ter um vocabulário mais amplo, você na hora que for vender um prato ou desenvolver um assunto com o cliente, vai saber usar palavras novas, vai saber se colocar, se posicionar, vai falar com o peito mais estufado, com conhecimento, propriedade, então a leitura vai te ajudar nisso. E vocês, é claro, eu vou puxar uma farinha pra mim aqui, se inscreve no canal mais uma vez aí, mas por que não? O canal aqui eu sempre falo de assuntos pertinentes aí, o atendimento de bares e restaurantes, trago, faço também pequenos shots de vez em quando aí, falando de histórias de bebidas, eu conto curiosidades do ramo aqui de restaurante, falo de liderança, falo de motivação, esse é o canal certo pra você, pra você que quer se tornar o número um do salão e quer ir buscar uma promoção, esse canal aqui eu tenho o intuito de te ajudar a conseguir essa promoção aí. Então, se inscreve no canal e dá essa força aí pra você mesmo e dá essa força pra gente, vamos juntos aí buscar a melhora, a perfeição do atendimento, a busca contínua pra buscar aquela excelência, aquela assertividade no atendimento que isso é importante ou que também importa pra gente. Bom, eu vou, depois dessas seis dicas aqui que eu deixei pra vocês aqui, eu vou me despedindo, até o próximo vídeo. Lívia, dá tchau pro pessoal. Tchau! Tá dando tchau, Pedro? Tchau! O vídeo vai ficando por aqui, qualquer coisa eu vou deixar aqui nas minhas redes sociais aqui, você pode tá se inscrevendo, me seguindo nas redes sociais, que eu sempre posto assuntos pertinentes aí, a restaurante, bar, motivação, liderança, que é o que importa, que é o que faz a gente seguir em frente. Vou deixar também o meu e-mail, que é o intuito é você mostrar pra outras pessoas aí, que sim, tem um lado positivo mesmo, tem um lado negativo de você trabalhar aí, final de semana aí, mas tem um lado positivo que você folga, num dia de segunda-feira, olha que beleza, enquanto o pessoal tá trabalhando, você que folga numa segunda-feira, tá fazendo um churrasquinho em casa, tomando uma caipirinha, tomando uma cerveja, não é coisa boa? Não é positivo? Então pessoal, se inscreve no canal, sucesso pra todo mundo, até a próxima, até o próximo vídeo aqui no canal do Diego Mestre. Até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho